Fala galera, estamos de volta eu acho, e a atualização finalmente chegou cara, aqui está o continente decorado, olha o Undermine, eu acho que esses presentes são os mesmos mano, só as mesmas coisas, só que no trailer mano, tinha algumas, alguns, algumas muralhas que eu não sei o que que é cara, eu não sei se é alguma estrutura decorada, que eu não sei, mas tinha, eu não sei onde tá, não entendi direito, mas cara, finalmente temos o papaioli bebê, eu acredito que o presasque bebê também já está aqui, deixa eu dar uma olhada, cadê você presasque, olha o tamanho do bicho, beleza, é ar, pedra, água, gelo e fogo, opa consegui na segunda instalação cara, GG, GG galera, eu tô muito curioso para saber qual vai ser a ilha que ele vai ir, tomara que seja festa ou cave, Ok, calma aí, deixa eu dar uma olhada no castelo primeiro, nossa vai ser tanto diamante, ué, cadê meu segundo castelo, onde é que eu deixei ele, cê é louco, eu deveria ter melhorado antes cara, eu não sabia que era tão caro assim, meu Deus, tá, beleza, bora colocar o presasque, vamos deixar ele aqui, ó, Vamos lá, vamos lá. Caramba, que da hora, cara, a gente deu sorte, coloquei ele na hora certa, acho que ele toca em duas tracks, talvez ele toque em mais, não sei, mas cara, eu quero muito saber para qual ilha, Cloud, ele vai para Cloud, curiosamente, no jogo original, ele tá na Ilha das Fadas, que a Ilha das Fadas é o mesmo lugar onde ficava Cloud, né, então cara, pode ter uma conexão aí, Quando os outros skins lançaram aqui no Dawn of Fire, Balearco na Space, em Arliss, na Cave, só que na Cave já tem um Mimic, né, cara, então vai ser dois montes e cinco elementos lá, isso que é doideira, Então, cara, legal, legal ele ter ido para Cloud, cara, acho que aí vai dar uma melhorada lá, eu só queria que algum desses skins lançasse na Parry, mano, o Balearco, talvez, algum deles poderia ir para duas ilhas, né, então, não sei. Então, cara, achei bonitinho o Balearco, foi o momento certo de lançar ele agora no Natal, agora o Papai Yuli é um problema, galera, eu não acredito que eu vou procurar hoje, por quê? Porque aqui no Dawn of Fire é muito diamante que gasta, mesmo se eu conseguisse, ia ser muito diamante e eu acho que ia acabar, então eu tenho que recaigar meus diamantes depois, Mas olha só, ele segura um sino, ele segura o sino. Caraca, mano, Papai Yuli igual mamutinho aqui no continente, mano, bebê, só que com voz de velho, então, mano, legal, legal, Eu gostei que os dois montes que lançaram hoje começaram a tocar juntos, achei muito interessante o visual dele, Puntou muito de bebê para adulto, achei legal ele fazer o barulho dos sinos com um chocalho, então, eu gostei bastante o Papai Yuli, Vi muita gente falando que ele é feio, mas a carinha dele é meio feinha mesmo, só que até os feios podem ser bonitinhos, Entendam isso, entendam isso, família. Então, galera, eu achei interessante, a gente tem também Presaski na Cloud, então, bora dar uma olhada no som dele lá. Se liga no Presaski na Cloud nos visuais do Dalfar. Ok, achei que ele ia tocar junto com o espirador agora. Música Ok, parou aqui o Presaski, legal, legal, tá adicionando uma melodia a mais pra ilha, cara, achei interessante, cara. Eu fico um pouco triste por causa que eu queria um monstro desses, desse nível aqui, cabuloso, na Parry, velho. Por favor, Balearco na Parry e na Space, por favor, bebê. A Parry é só alimentar até o nível 5, então tá tudo bem pra todo mundo, ok? É só nível 5, manda o Balearco pra lá também, ele tem que salvar a Parry. Mas é isso, cara, achei interessante. Só que o Presaski tem som curto e um pouco baixo, né? Pode ser um pouco difícil de perceber. Mas eu gosto do Presaski, cara, o visual dele é muito da hora e tal. Mas, tipo, quando existe monstras como Balearco, aí não tem como. O Balearco é o Kint favorito. Então é isso, galera, essas são as novidades de hoje. Presaski, Papai Uli, bebê. Achei muito, muito legal. Olha a fotinho, por favor, pouzem aí. Aí, é isso aí, tudo certo. Adorei o Papai Uli, bebê, cara. Então é isso, galera. Comenta aí o que vocês mais gostaram de novidade. Uma série monstras original, lembrando pra quem tiver dúvidas. No trailer falava, em breve, então vai ser próxima semana. Muito interessante eles ter lançado o Dawn of Fire primeiro. Tá amarrado. Esse bicho aqui na escuridão dá medo mesmo. Vocês estão certos nisso daí. Não parece ter skins novas, parece ser as mesmas dos últimos natais. Aquela do Sabugo não tava me lembrado não, mano. Sabugo de meia. Mas acho que já existia. E pera, tem decorações também? Ou são os obstáculos decorados? Acho que são os obstáculos, né? São, são, é verdade. Porque o espetáculo teve a mesma coisa. Então aquelas pedras talvez eram aquelas coisas que eu vi no trailer. Que eu tô até agora paranoico, por que não tem aqui? Então é isso, galera. Vou indo nessa e falou.